Você pretende ser candidato novamente em 2024? Isso é uma pergunta que eu respondo, acho que dez vezes por dia. Sim. Quando eu estou em Poço Branco, quando eu encontro com os amigos. Política e eleição, ela não é o candidato quem faz. Quem faz ela é a população. Uma coisa eu lhe digo. Se eu estou aqui hoje, no seu podcast, falando de política, é porque as pessoas do meu município me chamaram para a luta. Me chamaram para estar no páreo das batalhas novamente. E eu não sou homem de virar as costas para a batalha. Se o povo da minha terra, as pessoas que têm me procurado, as pessoas que estão angustiadas com o que está acontecendo no município, precisar de um nome que tenha coragem de enfrentar e ir para a luta como sempre foi, vamos contar com o Valdemar. Obrigado. Obrigado.